Olá, que tal fazermos coração? Trabalhos assim para enfeite em guirlanda, agora em época de Natal, aproveita fazer um trabalho assim bem simples, bem fácil de fazer para um enfeite de porta. Essa é uma ideia que nós vamos fazer hoje. Mas o coração em si pode ser usado como chaveiro, como enfeite para peças de roupa infantil, para peças de decoração. Você escolhe onde colocar. O coração é super fácil de fazer. Com um restinho de linha ou de lã, você consegue montar um coração bem bonitinho como esse, ou de qualquer tamanho. Esse eu vou fazer pequenininho, mas você pode fazer até uma almofada de coração. Imagine que coisa mais bonita. Vamos trabalhar? Coloquei 17 pontos, inicio com linha de outra cor e aquele famoso fio de separação. 17 pontos, eu faço ímpar. Se você quer um coração maior, coloca mais pontos. Prefiro fazer ele ímpar para dar a pontinha aqui embaixo bem pontudinha. Se for em número par, não há essa pontinha, ele fica meio arredondado. Faço cinco carreiras. Elevo um ponto, carro, no suspenso. Vou para a esquerda, elevo um ponto. Direita, um ponto. Vou elevando até sobrar uma agulha aqui no centro. Para facilitar o meu trabalho, eu vou usar esse gancho comum da frontura. É um gancho que vai segurar os pontos bem do meio. Porque eles vão, essas carreiras encurtadas vão ficando menores e menores e costuma falhar e até cair pontos ali. Cheguei em uma agulha, começo baixando. Cheguei em uma agulha. Seis carreiras. Novamente, elevo pontos. Eu tinha 17 agulhas. Elevo oito pontos e mais a agulha do meio. Fico trabalhando apenas com oito pontos. Está em suspenso o carro. Elevo uma agulha também do lado do carro. Venho para a esquerda, elevo uma. Direita, elevo uma. Esquerda, elevo. Direita, elevo. Até sobrarem duas agulhas no centro. Com duas agulhas, começo baixando. Tiro do H, vou para a esquerda. Coloco no suspenso novamente, ergo os pontos, sobrando apenas oito para trabalho. Ergo uma. Essa vai dar aquela lombada do coração, na parte de cima. Com duas agulhas, começo baixando. Tiro do suspenso, uma carreira. Deixo uma sobra de fio para costura e tiro em linha de outra cor. Aí, é só costurar. E tenho mais um coração pronto. Costurar e encher. Colocar o enchimento. Saindo da máquina, com a linha de outra cor, costuramos em ponto invisível. Pelo avesso, primeiro, depois viramos para o lado direito. Somente nos últimos pontinhos, porque fica mais fácil costurar no avesso. É o mesmo ponto que se usa para fechar o pé da meia. Ponto invisível, não muito repuxado, nem muito folgado. Ponto invisível, não tem muito folgado. Ponto invisível, não tem muito folgado. Amém. Chegando em dois pontos no final, é bom virar pro lado direito. Com cuidado. E terminar a costura do ponto invisível. No ponto invisível, pro lado direito, você precisa mudar a posição de entrada da agulha. Observa bem o ponto que estava sendo feito antes, porque a agulha entra ao contrário, pra ele continuar sendo invisível, mesmo pro lado direito. Aqui eu estou na parte de baixo, preciso achar o ponto de baixo. Ele entra por baixo e sai por cima. Vou no ponto lateral, por baixo, e ele sai por cima. Entro por cima, e vou no último ponto aqui. Deixo a agulha um tanto de lado e tiro a linha de outra cor. Pra sair essa linha de outra cor do início, é só puxar o fio de separação. Ele arrebenta e você tira a linha tranquilamente. Pegamos daí... Um dos fios ficou para um lado, o outro fio ficou para o outro. Acho o lado que esteja com um buraquinho maior, pra começar a colocar o enchimento, o recheio desse coração. O recheio pode ser fibra, bem desfiada, pode ser algodão, pode ser restinhos de linha, o que for pra encher aqui dentro. Vai colocando, com o auxílio de alguma agulha de tricô. Colocando primeiro nas pontinhas e nas partes de cima. Então, vai colocando aos poucos, desfiando antes de entrar. Coloca de pouquinho em pouquinho. E acerta os cantinhos, a parte de cima. Com o algodão também fica bem bonitinho. Pra esse lado já encheu, termino fechando. Com duas carreiras pra um lado, duas carreiras pro outro. Sempre é bom deixar um fio grande no início e no final pra fazer esses acabamentos. Leva o fio longe pra cortar. Um lado já foi preenchido. Esse lado de cá, onde nós estamos ainda abertos, vou colocar mais enchimento. Esse tipo de trabalho com coração aqui, com bonequinho também, ficaria bonito pra portas de maternidade. Quem gosta de trabalhos artesanais assim, em tricô, também dá pra fazer. Com um restinho de linha, uma sobra de linha, uma sobra de linha que você tenha. Ou, pode colocar nas cores das roupinhas que o bebê vai sair da maternidade. Também tem mães que gostam de combinar tudo. Pode fazer lembrancinhas. Chaveiro. Aqui já deu. Fecho o lado de cá também. Aí, eu tenho o meu coraçãozinho. E aqui, os nossos corações prontos. Esses são tamanho pequenininho. Mas, a mesma ideia pode se fazer pra qualquer outro tamanho de coração também. Inclusive, almofada ou uma bolsinha de coração. Imagine só. Aqui em cima, ao invés dessa parte, fazer com um zíper. Não ficaria bonitinho? Essa, então, foi nossa ideia pra hoje. Fazer corações. É uma ideia que veio de uma inscrita que trabalha apenas com artesanato. Com peças assim, pra decoração, pra artesanato. E ela mandou a foto e pediu que compartilhasse. Então, estamos compartilhando. Enchendo o mundo de corações. Bom trabalho!